Bom dia pessoal, agora eu vou preparar o meu café de manhã e vou começar com o pelo ovo, depois eu vou fazer o café, exatamente dito, e aí depois eu faço a minha mistura de aveia com iogurte. Ok, um pouquinho de aveia aqui, bom, eu vou fazer aqui o meu ovo mexido, bem assim, eu vou fazer o meu ovo, e a gente vai fazer o meu ovo, daqui eu vou fazer o meu ovo, e um pouquinho de manjericão aqui também super simples e rápido agora eu vou preparar o café né super cafeteira moca é super simples primeiro eu coloco água no recipiente eu coloco água até o nível do suspiro que tem aqui ó ok e agora eu vou botar o café o café é super simples eu coloco uma duas e meia ok depois é só com o dedo aqui ó dá uma acertadinha e colocar a parte superior e aí coloca sobre o fogo eu coloco essa cafeteira que ela é muito pequena né então para não aquecer o cabo eu coloco bem na ponta de cá que dá um aquecimento perfeito e não aquece o cabo né e aqui assim que a água ferver ele vai começar a subir aqui ó pronto já começou o processo aí é muito bacana né você vê o café subindo passa pelo filtro a água né passa pelo ferver ele passa pelo filtro e joga extremamente simples e isso aqui é a a bianete fez esse projeto aqui em mil novecentos e quinta e três deixa eu ver isso aqui ó e isso aqui ó e pronto acabou é só tirar ele daqui desligar o fogo desligar o fogo eu não gosto de deixar ele muito tempo o fogo depois que ele finaliza porque senão ele começa a queimar um pouco fica um pouco gosto de queimado agora eu vou cortar uma fatia de pó e coloco esse é o pão italiano né de boa qualidade não é o pão ideal possui uma manteiguinha né uma manteiga que eu gosto muito e que é de ótima qualidade e que é de ótima qualidade está pronto e agora pego o ovo e coloco as duas as duas torradas desculpa as duas fatias de pão e esse prato já está pronto bom agora tem o café aqui né e você ali nessa super cafeteira o meu cafezinho que não é nem um espresso e nem um filtro é uma mistura incrível delícia perfeito perfeito bom agora finalmente né eu vou colocar eu já coloquei as as pastas de uva agora eu vou colocar um pouquinho de areia em pó é muito boa é muito boa e vou colocar e o curte eu coloco mais ou menos umas 5 colheres cheias que é o suficiente para dar uma textura interessante né para não ficar muito seco a mistura e nem muito molhada essa quantidade que eu coloquei foi muito bem bom e agora está aqui tudo pronto eu coloco o café o pão com manteiga o ovo mexido e o meu mingau de aveia o melhor clube dia o o o o o o Obrigado.